Boa tarde! Sexta-feira chegou, estamos aqui em casa, hoje é 28 de maio. Nossa, ficando doida. Gente, a tarde, hoje deu certo a sonequinha do Miguel e os dois estão dormindo. Ontem o Miguel tirou a soneca na casa da dona Maria, que é minha sogra. Aí até meu marido foi trabalhar e falou assim, dorme um pouco. Eu falei, dormi? Ah, podia dormir, né? Mas como eu tô acordando um pouco mais tarde, daí eu nem pensei em dormir, mas eu falei, ah, vou descansar um pouquinho, né? Aí o Miguel tava dormindo lá no quarto das crianças, fui lá, eu sempre coloco a mão pra ver se ele não tá molhado, né? Mas sempre quando eu lembro, a maioria das vezes eu lembro. Tava molhado, de xixi. Aí eu troquei ele, ele que acordou, aí consegui trazer ele aqui na sala e continuou dormindo aqui na sala, então ele tá dormindo. A Júlia, hoje ela tá fazendo cinco meses. Parabéns, filhinha linda. Olha que fofurinha. Aí ela tava acordada, aí eu pensei, vou dormir, né? Só deixa eu ver ela como que tá, se não tá com cocô, né? Eu gosto sempre de olhar pra ver se tá com cocô. Aí eu dei uma cheiradinha e falei, ah, acho que tá com cocô. Tá com cocô. Pra falar que essa beija, eu vou dar banho. Dependendo do horário, que já é perto do banho, eu já acho melhor dar banho. Então eu fui, dei um banho lá, pus ela aqui no carrinho. Dormiu. Olha que fofinho. E foi super simples. E eu tô assistindo, eu sou inscrita no canal deles faz um tempo já. A Mirella e o Romulo, né? Do Trevor and Cher. In Cher. In Cher. Trevor and Cher. É, eles têm, acho que até dois canais. Eles criaram um depois pra falar de outras coisas, mas o que eu tenho seguido é esse daqui. Faz tempo que eu escuto, aí hoje deu vontade de ver coisa de viagem, aí eu lembrei deles e coloquei. Eles estão fazendo uns vídeos muito bonitos, porque agora eles estão com drone, já faz um tempo com certeza, mas aí as imagens ficam lindas, eles estavam mostrando a Espanha. Ah, eu até falei pro meu marido, ai, que vontade de viajar, de ficar viajando. Quem sabe um dia ainda, né, gente? Vocês estão acompanhando o canal, vai que dá certo o canal, assim, se Deus quiser, vai dar certo. Inclusive, uma novidade pra vocês que eu queria compartilhar. Eu falei com meu marido ontem, daí a gente vai contratar uma pessoa pra tá cuidando da parte... Por dentro do canal, vamos assim dizer, né, que não é só fazer vídeo. Vídeo, editar e fazer capa eu tenho feito. Mas tem outras coisas que tem que fazer e toma tempo. E eu trabalho fora, tenho que cuidar da casa, agora tô sem a babá essa semana, e ela só vai voltar na terça, né, então, assim, é puxado. É e não é, né, assim, tudo é relativo, eu também penso assim. Se eu acordasse mais cedo, também daria, eu rendia, renderia mais. Mas, lógico que não tem necessidade de agora tá acordando cedo. Na época que o Miguel tinha nascido, ele acordava pra mamar, e eu comecei a ler um livro que era o Milagre da Manhã. Gente, foi um dos melhores livros que eu li pra mim, porque foi ótimo, porque eu acordava quatro horas da manhã, rezava, fazia exercício, lia livro, já adiantava as coisas aqui em casa, tomava café com meu marido junto. Então, assim, é muito bom. O dia rende mesmo, a gente fica mais proativa, a gente fica com mais vontade de fazer as coisas, sabe? A gente fica com mais vontade de viver, e a vida é tão curta, né? A gente sabe disso, ainda mais, né, com tantas perdas que a gente tá tendo, a gente sabe como que a vida é curta, mas como viver da melhor forma, né? Aí que tá, é um, essa equação é difícil da gente encontrar. E a gente vai tentar, da Júlia, também fazer isso, mas acabei não fazendo. Se Deus quiser, né, eu tô trabalhando certinho no serviço, mas, né, tem uma outra oportunidade, que se tudo der certo, eu vou acabar saindo, acredito no serviço. Então, eu vou tentar começar a fazer esse esquema de acordar mais cedo, a babá vir trabalhar só seis horas, depois da tarde eu fico com as crianças, sabe? Pra ter qualidade de vida, e eu conseguir curtir eles também, não é? Senão a vida passa, a gente quer mãe, daqui a pouco, Ah, meu filho já tem 15 anos, o outro já tá com 18, Ah, um tá querendo fazer intercâmbio, sei lá o que eles vão querer fazer da vida, né? Mas, então, assim, a vida passa muito rápido, né? Então, vocês que nos, né, compartilha aqui também, vocês também pensam a mesma coisa? A vida voa? Eu pensei, a vida não passa, a vida voa. Estão fazendo esses vídeos, gente, muito bons, daqui a pouco eu já vou ter que voltar alguns, eu tenho que fazer um tour desse canal, porque é muito vídeo, e tem muito, eles falam coisas legais, inclusive um dia eu tava assistindo, e eu achei legal que meu marido tava perto, e ele começou a escutar, e ele gostou. Então, foi muito legal, porque só a mulher também gostar não tem graça, né? É legal quando os dois gostam, né? E meu marido também tem vontade de viajar, mas não agora, tipo assim, não é assim, ai, pega e vai colocar a cara no mundo. Eu sou meio louquinha, assim, eu iria, eu acho, tá? Mas ele já é mais pé no chão, então tem que ser um equilíbrio, né? Faz parte. Bom, hoje, a sonequinha da tarde, vamos ver, daqui a pouco o Miguel tem que acordar, não pode passar das seis, senão depois ele não dorme. Aí eu mudei com meu marido a rotina também, de dormir com as crianças, eu achei melhor a gente criar uns dias na semana. Segunda, quarta e sexta, eu fico com eles. Terça, quinta e sábado, é ele que fica com eles, então eu posso ir pro quarto, fazer minhas coisas, assistir vídeo, fazer o que eu quiser. Não posso ficar junto com eles também, lógico, mas eu falo assim, é a responsabilidade de fazer dormir, porque o Miguel dorme tarde, a gente tá tentando antecipar aquela rotina dele que tá difícil. Então, hoje, não pode deixar passar das seis, senão depois ele não dorme, né? E também, eu achei melhor a gente estipular a data certa, porque era um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Aí teve um dia que a gente ficou na dúvida se era meu ou dele. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que olhar um dos vídeos que eu tinha falado, ah, hoje é o dia que eu fico com o Miguel. E aí, que foi acho que dia 28 de abril, aí dia 28 de abril a gente fez, ó, eu que fui nesse dia, ó, gravei tal dia, porque eu posto no mesmo dia. Então, tal dia fui eu, você, eu, você... Ah, hoje é você, tá vendo? E eu tava certa, mas eu tive que... Eu fiquei na dúvida também, então, na verdade, eu achava que eu tava certa mesmo, mas eu falei, como que eu vou provar? Ah, tem o vídeo, vou mostrar pelo vídeo. Então, é isso. Se inscreve no nosso canal, que a gente posta vídeo do nosso dia todo dia, às 10h10 da noite, tá? Por enquanto, tem sido esse horário, tá dando certo. Curte lá, se inscreve, deixa um like, compartilha, já falei isso duas vezes, mas tudo bem. Compartilha e até amanhã, se Deus quiser, gente. Ótimo final de semana para todos nós.